O Governo do Estado de São Paulo, em conjunto com o Metrô de São Paulo, está construindo o Monotrilho. Um sistema de transporte confortável, seguro e confiável, que possui baixo nível de emissão de ruídos e poluentes. Com velocidade de até 80 km por hora, os trens serão compostos por sete vagões com capacidade para mil passageiros por composição. Será equipado com ar-condicionado, sistema de som e sistema de combate a incêndio. O Monotrilho da Linha 2 Verde percorrerá os eixos das avenidas Anhanhamelo, Sapopemba, Raguebichof, Estrada do Iguatemi e Avenida dos Metalúrgicos. Serão implantadas 17 estações em duas fases, com mais de 24 km de extensão. O percurso da primeira fase inicia-se na Avenida Anhanhamelo, com a Estação Vila Prudente. Faz integração com a estação de metrô do mesmo nome. Estação Oratório Pátio de estacionamento e manutenção oratório Estação São Lucas Estação Camilo Radade Estação Vila Tostoi Estação Vila União Estação Jardim Planalto Estação Sapopemba Estação Fazenda da Juta Estação São Mateus Final da primeira fase Continuando com a Estação Iguatemi Estação Jequiri Sá Estação Jacu Pêssego Pátio de manutenção Raguebichof Estação Érico Semer Estação Márcio Beck Estação Cidade Tiradentes Encerrando-se na Estação Hospital Cidade Tiradentes O monotrilho circula em via elevada e segregada, não interferindo com o trânsito de veículos A construção será feita no canteiro central das avenidas As árvores serão removidas e replantadas em outro local Será feito o remanejamento das interferências subterrâneas A fundação será feita com estacas, blocos de coroamento e pilares As vigas serão lançadas por um guindaste no período noturno Interditando a via temporariamente Interditando-se na Estação Iguatemi Nas extremidades e em alguns pontos ao longo da linha São instalados equipamentos auxiliares necessários para a mudança da via em que o trem percorre Equipamentos estes denominados track switches As estações terão 90 metros de extensão Os acessos estão interligados às estações Através de passarelas sobre a avenida Dando maior conforto e segurança ao usuário As passarelas de acesso chegam ao nível do mezanino Onde se encontram as bilheterias, bloqueios de acesso e salas operacionais O mezanino pode ainda servir como travessia das avenidas Todos os andares são servidos por elevadores para atender aos portadores de necessidades especiais Dando maior conforto e segurança